Converte o número racional 19 sobre 27, ou 19 vinte e sete avos, numa dízima finita ou numa dízima infinita periódica. Na tua resposta, inclui apenas os seis primeiros algarismos da dízima. Deixem-me tentar isto. Então, queremos converter 19 sobre 27, que é igual a 19 a dividir por 27 numa dízima. Portanto, vamos dividir 19 por 27. 19 por 27 sabemos que vai envolver alguns números decimais, porque 27 é maior que 19. Vamos começar. 27 não cabe em 1. 27 não cabe em 19. Então, adicionamos um zero ao dividendo e 27 já cabe em 190. Quantas vezes? 27 é quase 30. É um pouco menos que 30. 30 vezes 6 é igual a 180. Então, vamos utilizar o 6. Vamos ver se isto funciona. 6 vezes 7 é igual a 42. 6 vezes 2 é 12. Mais 4 é 16. E quando subtraímos? 190 menos 162. Vamos obter... Bom, na verdade, podíamos ter outro 27 ali, porque quando subtraímos, obtemos um 10 da casa das dezenas. Então, ficamos com 8 dezenas. Isto fica 28. Então, podemos colocar mais um 27 ali. Vamos fazer isso. Vamos colocar mais um 27 ali. Então, 7, 27. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 2 é 14. Mais 4 é 18. E agora o resto é 1. Podemos baixar outro zero. Podemos baixar outro zero. 27 cabe em 10, 0 vezes. 0 vezes 27 é 0. Subtraímos. Temos um resto de 10. Mas agora, temos que baixar aqui outro zero. Então, vamos baixar aqui outro zero. Agora, 27 cabe em 100, 3 vezes. 3 vezes 20 é 60. Mais 21 é 81. 81. E depois subtraímos. 100 menos 81. Bom, podemos retirar uma centena da casa das centenas e ficar com 10 dezenas. E depois, podemos tirar um destes 10 da casa das dezenas e transformar em 10 unidades. E então, 9 dezenas menos 8 dezenas é igual a 1 dezena. E depois, 10 menos 1 é igual a 9. É igual a 19. Provavelmente, conseguiste fazer este cálculo de cabeça. E depois temos. Veja aqui algo interessante. Porque quando baixamos o próximo zero, vemos novamente 190. Vimos 190 aqui em cima. Mas vamos continuar. Então, 27 cabe em 190 e já jogámos este jogo. Cabe 7 vezes. 7 vezes 27, já sabemos, é 189. Subtraindo, ficamos com o resto 1. Baixamos outro zero. Baixamos outro zero. Dissemos que 27 cabe em 10 zero vezes. Zero vezes 27 é zero. Subtraímos e temos. Continuamos a ter 10. Mas baixamos mais um zero. Temos que baixar mais um zero. Temos 27 que cabe em 100. Já fizemos isto antes. Três vezes. Podemos ver algo a acontecer aqui. É 0,703703. E continuamos a repetir o 703. Isto será igual a 0,703703703703703. E será assim igual para sempre. Então, a notação para representar uma dízima infinita periódica como esta é escrever os números que se repetem, neste caso, o 7, o 0 e o 3, dentro de parênteses, de forma a indicar que eles se repetem. Colocamos entre parênteses os números 7, 0 e o 3. O que significa que o número 703 se irá repetir sempre. Vamos colocar isto na caixa de resposta. Então, é 0,703703. Dizem-nos para incluir apenas os primeiros seis algarismos da dízima na nossa resposta. E não nos dizem para arredondar ou aproximar. Porque, obviamente, se nos dissessem para arredondar aquela sexta casa decimal, então iríamos arredondar para cima, porque o próximo algarismo seria um 7. Mas não nos dizem para arredondar. Apenas dizem e incluam apenas os primeiros seis algarismos da dízima na vossa resposta. Então, isto deve ser o suficiente. E foi!